Os anjos são seres espirituais que servem a Deus. A Bíblia nos mostra que desde o início dos tempos, o senhor envia os seus anjos para transmitir mensagens importantes à humanidade e ajudar a fortalecer os seus filhos nas batalhas espirituais contra os principados e potestades do mal aqui na terra. Além disso, vemos nas escrituras muitas situações em que Deus agiu através dos seus anjos para operar grandes livramentos. E neste vídeo eu vou te contar uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, onde um único anjo matou cento e oitenta e cinco mil soldados de um exército inimigo em apenas um dia. Mas antes de começar a falar sobre essa prova de amor e fidelidade do senhor à aqueles a quem ele ama, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal porque todos os dias eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha caminhar comigo todos os dias, ok? Então, vamos lá. Há cerca de setecentos anos antes de Cristo, havia um rei de Judá chamado Ezequias. Ele era filho do rei Acás e assumiu o trono aos vinte e cinco anos de idade. Ezequias era muito temente e fiel ao Deus de Israel e um dos seus primeiros atos como líder de sua nação foi acabar com todo tipo de idolatria, proibindo o culto a deuses pagãos que era muito comum naquela época. Além disso, ele purificou o templo de Jerusalém e estabeleceu a verdadeira adoração ao senhor e Ezequias não ficou conhecido apenas pelo seu temor ao senhor, mas também pela forma com que Deus agiu em sua vida e certa vez ele ficou muito doente e por isso ele recebeu a visita do profeta Isaías que lhe disse assim diz o senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Muitas pessoas dizem que Ezequias deveria colocar em ordem a sua casa porque com certeza ele estava fazendo alguma coisa errada, mas na verdade esse termo ponha em ordem a sua casa, quer dizer, prepare o caminho para o seu sucessor, deixe tudo pronto para aquele que virá reinar em seu lugar. E quando Ezequias ouviu aquelas palavras, ele sentiu uma profunda tristeza, ele virou seu rosto para a parede e chorou muito, pedindo a Deus mais tempo de vida. O profeta Isaías que já estava próximo ao portão de saída da cidade, ele retornou a presença de Ezequias por ordem de Deus e lhe disse que o senhor lhe daria mais quinze anos de vida e ainda deu a ele um sinal fazendo atrasar dez graus na sombra do relógio solar construído pelo rei Acás. E agora que você já sabe quem foi o rei Ezequias e o quanto Deus era bom com ele, vamos a história do anjo que matou milhares de soldados em apenas um dia. A história começa assim, a Síria, uma das nações vizinhas de Israel, era considerada a mais poderosa do mundo naquela época. O exército daquele país era formado por guerreiros famosos pela sua crueldade, pela sua maldade com que tratavam os inimigos e por onde esse exército passava, ele deixava um rastro de sangue e de muita destruição. Pra você ter uma noção, ele já tinha conquistado o reino de dez tribos de Israel e também queria conquistar o reino das duas tribos de Judá e o rei da Síria, Senaqueribe, ele foi invadindo a cidade de Judá uma por uma, mas a cidade que ele mais queria era a cidade de Jerusalém e Ezequias se sentiu muito ameaçado e encurralado com essa tentativa, por isso ele até tentou convencer Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém, lhe oferecendo um valor muito alto e para pagar aquele tributo ao rei da Síria, Ezequias usou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. Vamos ler o que está escrito em segundo reis, capítulo dezoito. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques, Cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, dez toneladas e meia de prata e uma tonelada e cinquenta quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do senhor e o deu ao rei da Síria. Olha isso, irmãos, Ezequias estava disposto a tudo para proteger Jerusalém, mas Sinaqueribe, através do seu mensageiro, afrontou a Ezequias e ao senhor. Ele afirmou que assim como os deuses das cidades que ele havia conquistado, não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também não poderia impedir que ele tomasse Jerusalém. Veja o que o rei da Síria e escreveu em sua carta a Ezequias. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria tem feito a todas as nações e como vocês as destruíram por completo e você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozan, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfavaim, de Hiena e de Eva? Olha isso, irmãos, então diante dessa ameaça, Ezequias ficou com muito medo, mas mesmo assim, ele decidiu confiar no senhor e apresentou em oração aquela situação, clamando a Deus por sua misericórdia e sua proteção. Então o senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e prometeu livrar o seu povo e julgar a Síria. Veja o que a palavra do senhor diz. Então Isaías, filho de Amoz, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o senhor, Deus de Israel, ouvia sua oração acerca de Sennacherib, rei da Síria. Esta é a palavra que o senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Por isso, assim diz o senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E foi exatamente assim que aconteceu, irmãos. Naquela mesma noite, enquanto Sennacherib estava com seu numeroso exército do lado de fora de Jerusalém, pronto para atacar o povo de Deus e destruir a cidade e o templo, a Bíblia diz que o senhor enviou o seu anjo que matou cento e oitenta e cinco mil soldados assírios. Olha que milagre fantástico, não é verdade? Todos aqueles homens que passaram suas vidas treinados para matar, foram derrotados por um único ser celestial. E quando o povo de Judá despertou pela manhã, encontrou todos os milhares de cadáveres no acampamento assírio e diante do tamanho do poder de Deus, o rei da Assíria não teve outra escolha a não ser fugir para nunca mais voltar. E mais, a Bíblia conta que tempos depois, enquanto ele adorava um dos seus deuses pagãos, Sennacherib foi morto a espada pelos seus próprios filhos, enquanto Ezequias e Judá continuaram prosperando. Então, irmãos, como vimos nessa história, Ezequias era um homem temente a Deus e ele fez com que o povo de Judá que tinha se afastado do senhor se voltasse para o seu caminho e foi esse ato de arrependimento, esse ato de fé que fez com que Deus guardasse Jerusalém e as pessoas que lá viviam e da mesma forma com que o senhor enviou um anjo para matar cento e oitenta e cinco mil soldados assírios, ele também pode usar o seu exército celestial para te guardar e lutar nas suas batalhas, amém? Não foi por acaso que o salmista disse, o anjo do senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, provem e vejam como o senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus, ele protege o seu povo, aqueles que andam com o senhor, mesmo que tenham suas falhas, mas estão sempre querendo agradar a Deus, o senhor os livra de todas as tribulações. Então, meu querido irmão e minha irmã, ame ao senhor de todo o seu coração e nunca deixe de confiar nele, mesmo se você estiver com medo, assim como Ezequias fez e assim você verá o poder de Deus agindo em seu favor, afinal, o senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa história, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada, OK? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.